Olá, meu nome é Roxana Borchers, eu sou astróloga e hoje vamos falar sobre o calendário astrológico do mês de agosto. Bom, o mês de agosto já é o mês em que a gente, em geral, para quem já costuma acompanhar de astrologia, sabe que é um mês que costuma dar uma animada muito boa em nós, é um mês que costuma ter uma energia leonina bem exaltada, né, o que eleva a nossa autoestima, a nossa coragem, a nossa animação. Este ano não vai ser tão diferente disso, afinal teremos sim a energia leonina nessa exaltação, mas teremos um ponto aí que vai fazer bastante diferença, que é nada mais nada menos que Mercúrio Retrógrado. Já estou trazendo de largada já no início do vídeo, por quê? Porque na verdade ele já vem logo no início do mês. Mas vamos por partes, né, os primeiros dias do mês, assim como, né, tem sido nos demais meses desse ano, sempre é um iniciozinho de desaceleração, né, a gente está sempre encerrando um ciclo lunar. Então os primeiros dias é essa fase de lua bem minguante, quase que às vésperas a gente iniciar uma nova lunação. Principalmente ainda por serem câncer, né, a gente vai estar no dia 1, no dia 2 de agosto, bem no início do mês, ainda bem, né, bem recolhidinho. Mas já no fim de semana, né, a gente já tem a entrada da lua em leão e no dia 4, que é domingo, começa a nossa conversa aqui do mês de agosto. Então no dia 4, qual que é a primeira grande boa notícia? Lua nova em leão. Então é uma lunação muito brilhante, né, muito... Bem, é uma energia leonina que a gente já tem bebido dessa fonte desde o mês passado, né, que eu falei que a gente já começou a ter aí a entrada, né, de alguns planetas. E aí agora em agosto a gente já, que já começa o mês com o sol em leão, por isso que eu trouxe inclusive a temática a leonina já logo no início do vídeo, porque esse é o nosso grande pano de fundo. A Vênus também ainda está em leão. E no dia 4 a gente tem a lua nova em leão. Então olha que poderoso, né. Lembrando que lua nova é a energia de cocriação, tem a ver com aquilo que eu quero manifestar, plantar e cocriar. E o que que temos ali como uma energia benéfica nessa lua nova? Né, ela fala em leão. Ela fala muito do nosso poder pessoal, da nossa autoconfiança, da apropriação da nossa essência, de quem somos. Então tá excelente pra manifestar tudo aquilo que precisa desta energia junto. Já no dia seguinte, no dia 5, temos o início da retrogradação de Mercúrio, que está no signo de Virgem. O que acontece? A energia leonina, ela nos traz muita coragem, muito impulso, muito querer fazer o que eu quero e, poxa, vem um brilho muito bom pra nós. Mas a gente tem, em paralelo a isso, o Mercúrio Retrógrado acontecendo, né. Então, inclusive já tem vídeo aqui no canal, aqui no canal da Unimistic sobre Mercúrio Retrógrado, que eu também já gravei. Vale a pena assistir de novo, pra de novo se conectar, né, com o que que esse movimento nos propõe. E, então assim, ele já traz ali o início do, ok, pode ser que a gente tá se apropriando aí de uma energia muito bacana e tudo, mas não necessariamente é pra gente ir tomando decisão, né. E fazendo acontecer, porque o Mercúrio Retrógrado é um movimento importante, nos afeta bastante e ele pede desaceleração, ele pede revisão. Então, pensa, é um combinado que funciona muito bem, porque pode ser que você esteja passando por processos de revisão, de reflexão sobre coisas na sua vida, onde esta energia de autoconfiança e coragem que em paralelo tá vindo, vai te ajudar a se apropriar dessas reflexões que você tá tendo. Vai te ajudar a ter, às vezes, coragem pra encarar o que precisa ser encarado. Você não precisa realizar mudanças agora, você não precisa tomar decisões agora, mas muitas vezes a gente não tem nem a coragem de olhar pro que precisa realmente ser olhado, revisado, mudado, repensado. Então, tá um combinado excelente. Considerando que é o Mercúrio Retrógrado em Virgem, eu preciso dizer e enfatizar que, sim, temáticas de trabalho pode ser que fiquem muito mais em pauta, nesse tema de revisão e reflexão. Pode ser que você comece a repensar um pouco sobre as suas atividades, sobre a sua carreira, né, o quanto, às vezes, alguns incômodos, desconfortos, começam a ficar... já não dá mais pra sustentar, né. Então, assim, período de Mercúrio Retrógrado é se coloque aberto, se coloque aberta pra tudo isso que você tá sentindo. Por quê? O Mercúrio Retrógrado, ele também resgata, né, então ele pode resgatar coisas que você achou que tava tudo bem, mas na verdade não tava, assim como ele pode também resgatar coisas boas. Ele pode resgatar um contato, ele pode resgatar uma proposta, ele pode resgatar na tua cabeça uma ideia, planos que você já tinha até esquecido por conta da correria da vida, né, coisas que você tinha pensado pra tua vida e deixou de lado. Essa retrovação de Mercúrio em Virgem, além de trabalho, pede muita atenção e revisão e reflexão sobre como que tá o seu cuidado e priorização com a saúde, com a gestão da sua rotina, né, com a organização da sua vida. Então, o que acontece? Já nessa comecinho do mês, a gente tá falando, dia 4, Lua Nova em Leão, dia 5 começa Mercúrio Retrógrado em Virgem. E aí, ao longo dessa semana, né, aí dia 6, dia 7, enfim, a gente já começa a semana com a Lua Nova passando no signo de Virgem também. Então, eu trago aqui, né, em especial atenção nesse começo desse período de Mercúrio Retrógrado, mais atenção e paciência dentro do trabalho, porque é muito mais provável que aconteça, assim, imprevistos, né, a comunicação que fica um pouco, né, não flui, né, confusão. Então, tenha paciência. Então, a dica que eu dou pra esse mês é, geralmente as dicas que eu dou pra Mercúrio Retrógrado, tá muito ligado à paciência, atenção, né, mas considerando também essa energia leonina, eu diria também confiança, tá. Eu acho que essa é uma palavra muito importante, tenha confiança, né, esteja bem com você, esteja seguro disso, tenha fé, né, então faça as coisas com confiança, com otimismo, com coragem, não se deixe balançar ou se perder um pouco da sua confiança por conta de imprevistos, por conta de coisas que não eram exatamente como você gostaria que acontecesse, entende? Se você tem realmente essa apropriação, né, e aproveita dessa energia leonina, dessa capacidade criativa, inclusive, que essa energia tem, você vai conseguir transpor todo e qualquer imprevisto que te aconteça, né, e acreditar que, de fato, isso tá sendo uma oportunidade, muitas vezes, tá. Mercúrio Retrógrado traz confusões, falhas de comunicação, traz algumas coisinhas. Eu digo que é como se fosse pra ele te chamar atenção, é como se você estivesse num piloto automático e às vezes precisa acontecer alguma coisa muito fora do que você queria, ou algo que te tire disso pra você olhar com atenção. Então fique atento, nada é por acaso, tá, então esse início do mês de agosto, paciência no trabalho, esteja atento aos sinais, né, e realmente vai se apropriando de todas essas reflexões que você tá tendo nesse momento, vai guardando pra si, vai repensando, vai confiando nesses insights que você vai tendo. Na outra semana, no dia 12 de agosto, segunda-feira, essa semana já começa com a lua entrando na fase crescente. Lua crescente em escorpião. É uma lua que realmente favorece bastante as transformações e as modificações. Considerando que a gente tá com pano de fundo de mercúrio retrógrado, é altíssimo potencial de que nesse período, ou no próprio dia 12, ou no dia 11, ou no dia 13, né, enfim, nesse pedacinho ali da metade do mês, que coisas aconteçam pra favorecer alguma mudança, tá. Quando eu falo que em períodos de mercúrio retrógrado eu não recomendo muito que se faça mudança, ou que se tome decisões, não significa que o universo não pode fazer por você. Então esteja atento, tá, e assim, não se sinta também impedido de fazer algo que você já sente muito forte, que precisa ser feito, tá. Não existe nenhuma condição astrológica, na minha opinião, que deva te impedir de algo. As condições astrológicas, elas passam mensagens, elas comunicam algo, elas te entregam ferramentas. E eu aqui tenho o papel de te trazer, né, formas de como lidar com isso. Se existe algo muito latente em você, muito, há tempos, e esse período dessa lua cheia em escorpião trouxeram um cenário que seja muito favorável pra você realizar algo que você sempre quis, abraça, abraça. Porque você tem aí do teu lado, né, essa energia leonina pra te trazer justamente coragem e confiança. Nenhuma constituição astrológica é à toa. A gente vai vivenciar esse mercúrio retrógrado aí, com esse pano de fundo leonino, por quê será? Por quê? Será que a gente tá precisando aí ter bastante coragem pra realizar algumas coisas, né? Então, assim, vamos ficar atentos. Essa, dentro da lunação, né, dentro de um olhar de história que essa lunação quer nos contar, muitas vezes essa transformação dessa lua crescente em escorpião não é nada externo. Não tem nada a ver com algo que é pautável, algum título, algo que você vai fazer. Às vezes é interno. Porque a gente tá falando muito de uma lunação que fala da nossa essência, da apropriação de quem somos. E essa lua crescente em escorpião pode favorecer essa transformação e regeneração, né, porque também tem muito a ver com essa energia, pra te ajudar no resgate de quem você é. Então, de repente, vai vir muito latente, né, que não dá mais pra, de repente, continuar de tal modo. E não porque você mudou, não porque você vai mudar, mas porque às vezes, na verdade, você só quer resgatar quem você sempre foi. Então, essa é uma construção, assim, esse mês de agosto, ele tá bem especial. Ele tá com movimentos estrológicos que, num primeiro olhar, parecem, né, desafiadores. Quando a gente tem, né, períodos, meses com Mercúrio Retrógrado, a gente já tende a ficar meio tenso, né. Eu fico brincando que é a TPMR, Tensão Pré-Mercúrio Retrógrado. Só que, assim, muitas vezes, os períodos de Mercúrio Retrógrado são os que nos trazem as melhores oportunidades, né. Pra quem se abre, pra quem se abre, tá. Então, isso é o que a gente vai ter aí, né, esse dia 13, a lua cheia, a lua crescente em escorpião. E aí, seguimos ainda com Mercúrio Retrógrado, tá. Aí, uma coisa que eu quero trazer, assim, como eu não costumo trazer necessariamente com algumas conjunções em geral, mas eu falo, é muito dos trânsitos, né. São muitas coisas que estão acontecendo no céu ao mesmo tempo. Mas, em agosto, teve um posicionamento que me chamou a atenção e eu acho que é válido trazer aqui. No dia 14 de agosto, Marte vai fazer conjunção com Júpiter em gêmeos. Júpiter em gêmeos tá sendo um grande evento astrológico esse ano, ele vai ficar por muito tempo, tá. A gente tá tendo esse trânsito. Ele está já cumprindo um papel de expandir muita coisa com relação à nossa comunicação, à nossa fala, às nossas ideias, né. E quando a gente tem Marte junto, e considerando que tem um Mercúrio Retrógrado acontecendo, eu realmente peço que vocês anotem na agenda de vocês, né. Porque eu sempre falo isso, né. Você vai assistir o calendário astrológico aqui e você precisa assistir com um caderno e uma caneta ou com o seu calendário. Enfim, faça anotações. Isso é uma coisa que eu quero que vocês anotem. Dia 14. Tome muito cuidado. Muito cuidado com o que você vai falar. Tome muito cuidado com possíveis provocações, com possíveis irritabilidades. Este é um dia em que você vai ter que respirar fundo. Respira fundo. Respira fundo. Pode ser que você seja testada, sua paciência seja testada. Mas, cuidado. Porque assim, é um combinado que pode fazer com que você fale sem pensar. E, às vezes, não é uma fala de quem acaba, sei lá, entrando numa briga ou numa discussão. Às vezes, é uma fala impulsiva de quem fala o que não deveria, sabe. Transmite uma informação que era pra ser sigilosa. Ou que acaba por revelar algo que era melhor ter mantido em segredo. Tem coisas que, às vezes, são aparentemente inocentes, né. Mas que é melhor a gente ter ficado quieto, né. Mas, principalmente, eu falo também, obviamente não tem como, falando de Marte, tomar um pouco de cuidado com esse, com essas irritabilidades que podem acontecer, né. Evite discussões. Períodos de mercúrio retrógrado, eu já falo pra evitar, né. E aí, com esse combinado ainda, então, assim, por mais que seja, te aconteça alguma situação que realmente demande uma conversa, vale a pena você, na hora, ponderar e refletir se realmente você está, né, em termos de emocional e humor, né, pra realmente fazê-lo naquele momento. Às vezes, você precisa só dar algumas horas pra assentar um pouco, tá. E aí, o que a gente tem já no dia seguinte, no dia 15, mercúrio retrógrado muda de signo. Porque ele começa a retrogradar em Virgem, né. Então, ele estava ali andando, né, um zodíaco. Ele estava já indo, caminhando em Virgem rumo à Libra. Mas ele começa a retrogradar. Então, ele volta. No que ele volta, dentro de Virgem, ele acaba por entrar novamente em Leão. Estávamos com mercúrio em Leão, em Julho. Mas agora, em Agosto, a gente, pela retrogradação, acaba entrando de novo em Leão. Mas de forma retrógrada. Então, a gente passa a ter, de novo, um reforço das revisões sobre quem somos, né, a nossa confiança. Aqui fica mais forte esse tema. Muito mais. As temáticas de Virginianas, elas puxam muito, né, pra aquilo que a gente está fazendo, né, realmente entregando pro mundo em termos de ofício, né, em termos de vida. Vida da rotineira mesmo, cotidiana e tudo isso. Agora, esse mercúrio retrógrado em Leão já nos puxa pra revisar sobre outros temas. E, muitas vezes, nos auxiliar a resgatar coisas importantes, tá. Porque aqui nesse tema, Leonino, o que que entra também? Atividades que nos dão prazer, atividades que são importantes pra nós, né, hobbies. O que que é a tua vida? Como tá a tua vida? Às vezes, esse mercúrio retrógrado passou por virgem primeiro, pra justamente primeiro te trazer uma clareza. De caramba, como é que tá a minha rotina? Como é que eu tô dedicando o meu tempo sobre as coisas? Será que eu não tô trabalhando demais? Será que esse trabalho tá me fazendo bem, né? Você vai refletindo, poxa, como é que tá a minha saúde? Não tô nem conseguindo lidar da minha saúde direito. Aí, nisso, o mercúrio retrógrado entra em Leão pra te falar o quê? O que que tá faltando você fazer? Será que você não deixou um pouco de lado? Hobbies, atividades, poxa, coisas que você gostava tanto de fazer. Tem coisas que parecem simples, né? Coisas que... Cara, é aquilo que traz a tua essência. Sei lá, você vai lembrar que, nossa, mas eu gostava tanto de... Ai, faz tempo que eu não faço tal coisa. Sabe essas coisas? Sabe esses momentos? Nossa, faz tempo que eu não faço tal coisa. Nossa, eu adorava fazer isso, né? Uma atividade física, assim, né? Essas coisas. O mercúrio retrógrado em Leão pode, muito provavelmente, até trazer situações que te ajudam a lembrar. Porque o papel dele é isso, tá? Então, fique esperto. Às vezes vem ali um convite, né? Alguém, né? Para quem está solteiro e solteira, é um período que pode, sim, ressurgir pessoas, né? Contatos, pessoas que você já tinha se relacionado e, de repente, retoma, né? Esse mercúrio retrógrado em Leão, nesse período, pode dar uma movimentada também nesse setor, tá? De conhecer pessoas e tudo isso. Mas o meu recado mais importante que eu vejo é esse, é o resgate das práticas de atividades e coisas que te faziam bem, que te nutria, sabe? Aquilo que não tem nada a ver com o trabalho. Sabe aquelas coisas que é teu? Ah, isso é muito a minha cara. Eu adoro fazer isso, sabe? Retoma, retoma. Isso faz bem. E aí, na outra semana, no dia 19 de agosto, que também é uma segunda-feira, você viu que todos os movimentos importantes estão acontecendo de segunda-feira, né? Que é para já bem começar a semana com novidades. A gente tem a lua cheia em aquário. E a lua cheia em aquário, ela já vai dentro dessa narrativa, né? Dessa construção, dessa alunação, te lembrar que o que há em você, né? Na sua história de vida, em ser quem você é, tem e carrega um potencial muito grande de ajudar as pessoas também, né? Traz a reflexão sobre de que forma você também pode colaborar com o seu entorno. Você não precisa ter nada muito grandioso, ajudar e tal. Pensa que você ser apenas isso, você ser na sua melhor versão, né? Você buscar estar bem com você, já contribui com o seu entorno. Você sempre vai fazer bem ao seu entorno quando você está bem, tá? Então, assim, acho que dessa construção, dessa lua, dessa lua cheia em aquário, eu traria esse ponto. Eu acho que é o que, é o conselho que mais cabe e convém considerando esse pano de fundo de Mercúrio Retrógrado. Mas, meu Deus, esse Mercúrio Retrógrado vai até que hora? Você já está no dia 19 de agosto, a gente ainda está? Sim, ainda. Segura. Segura que é quase que o mês de agosto inteiro. E aí, no dia 22 de agosto, a gente tem a mudança solar, né? A gente já no finalzinho de agosto começa a receber a energia virginiana, o sol iluminando toda essa energia de virgem, que vai nos acompanhar bastante em setembro, né? cai muito bem, né? Porque se a gente está, justamente, passando por processos de revisão, revendo muita coisa, uma organização se faz necessária. Um olhar analítico, prático, se faz necessário. E é isso que o sol invirgem vem trazer. Então, ele traz um olhar mais racional, mais prático, pode ser, principalmente, ainda mais com esse Mercúrio Retrógrado. E aí, esse sol invirgem, a vontade de, ah, não sei, de mudar, de organizar, de limpar, de... Aproveita. Aproveita, porque está perfeito. Ainda mais, porque Mercúrio Retrógrado, ele nos favorece muito a revisitar coisas, né? Então, a gente acaba, às vezes, entrando em contato muito com a energia do passado, coisas antigas. E se você aproveita essa energia do sol, em virgem, para fazer uma organização, em pagaveta, você vai entrar em contato, muito provavelmente, como quem não quer nada. Você vai pegar ali um papel, uma coisa antiga e vai falar, caramba, olha só, nossa, esse negócio que eu fiz uma vez, tão legal, não fiz mais. Você vai ver coisas que vai te lembrar de versões de você. Vai te lembrar de sonhos, de ideias, de projetos, ou vai te despertar ideias. Então, ter esse contato, né? Tirar um pouco do pó das coisas, movimentar essa energia bem nesse período, cai muito bem. Considerando que a gente está falando, né? Desse combinado ali, né? De revisitar sua vida, sua rotina, como é que está a sua saúde, essa apropriação da sua autoconfiança, e tudo isso. Fazer esse tipo de geral, de faxina, de arrumação, ajuda nesse tema, né? Com toda certeza. Então, indico muitíssimo, a partir desse período, porque a gente já vai estar com uma energia bem boa, virginiana, e ainda pega esse período de Mercúrio retrógrado, que aí sim, já estamos quase pra acabar. Na segunda-feira, dia 26, aí já na última semaninha do mês de agosto, a gente começa com a lua minguante, né? A gente entra aí nessa última fase lunar, lua minguante em gêmeos, trazendo aí também mais atenção também com relação à comunicação. Eu diria que é um período de escuta ativa, né? A partir desse momento. Talvez a gente vai até ter uma melhor sintetização das nossas reflexões, né? O intelecto começa a processar melhor tudo isso que está acontecendo. Porque às vezes o Mercúrio retrógrado deixa a gente também um pouco confuso, sabe? Será que é? Será que não é? Porque começa essa revisão. Mas essa lunação minguando em gêmeos pode ajudar a gente no nosso recolhimento, encontrar o caminho e a resposta. A gente vai conseguir dentro desse universo de possibilidades, ter uma melhor sintetização na nossa cabeça sobre o que de fato a gente quer, tá? E aí isso vai ganhar mais fluidez ainda no dia 29. Por que dia 28 é o fim do Mercúrio retrógrado? Então, a partir do dia 29 em diante é onde a gente começa a ter bastante clareza, né? Sobretudo, tudo que foi vivido aí nesse mês de agosto. A gente vai ter até muito mais certeza e confiança dos caminhos que a gente quer tomar. Ainda mais porque Mercúrio deixa de retrogradar, mas continua no signo de Leão que cai muitíssimo bem e em paralelo a isso, no mesmo dia, no dia 29, a gente tem a entrada de Vênus no signo de Libra. Então, a gente vai ser beneficiado também com uma energia que nos favorece os acordos e as negociações. Então, a gente vai ter se fortalecido muito sobre o que a gente quer, tudo isso, a nossa autoconfiança, mas Vênus em Libra vem lembrar que tudo bem, tá certíssima, tá certíssimo, corra atrás do que é importante pra você, faça valer suas vontades, a sua voz, mas entenda que muitas vezes pra você conseguir isso demanda acordos, demanda parceria, demanda algumas concessões, né? E aí a gente vai estar muito mais apto, né? A conseguir fazer isso com bastante clareza, né? Mas você entrar em acordos, em negociações, em parcerias, pra que isso seja vantajoso pra você, você tem que ter muito claro o que é importante pra você, o que são coisas das quais você não abre mão e das coisas que você sim até pode flexibilizar, né? E aí sim você consegue fazer caminhos harmônicos, caminhos justos, né? Pra todos os envolvidos. E assim a gente encerra o mês de agosto com essa lua minguando, até o último dia de agosto ela vai estar minguando em leão, né? Pra fechar bastante essa lunação. Vamos até aí ter vivido muitas coisas com certeza, inclusive sugiro que você anote tudo que tiver acontecendo, os insights. Por quê? Porque no finalzinho do mês vai ficar muito mais fácil pra você olhar pra tudo isso, pra você realmente entender o que precisa ser feito e aproveitar da energia que vai vir em setembro. E aí você vai poder acompanhar no próximo calendário. A gente se vê!